De cara. É, vamos nós. Começando de cara hoje, uma convidada, Léo Dias, de altíssima categoria, literalmente, aqui com a gente hoje, hein? Olha, muita honra, muita honra. Existe um jornal de elite? Ou um jornal do povo? Olha, há uma controvérsia. Existe uma rádio de elite ou uma rádio do povo? Também não sei responder, não. Agora, então me diga, existe algo mais popular neste país do que novela? E dentre todas as telenovelas, as mais populares são escritas por ela. Mas popular, para Glória Pérez, não é popularesco, não significa baixa qualidade, muito pelo contrário. Glória sempre quer atingir a massa com altíssima qualidade. Os maiores recordes de audiência de telenovelas no Brasil são das novelas da Glória. América, para se ter uma ideia, atingiu 54 pontos de média. E isso hoje é inacreditável. Ela traz para a discussão sempre temas polêmicos, ela está sempre à frente do nosso tempo. Quando ninguém sabia o que era a barriga de aluguel, lá veio ela colocar esse assunto para a discussão. Quando ninguém tinha ideia do que era a internet, Glória veio e mostrou para a gente o que ia dominar o mundo anos depois. Por isso tudo, é que nós estamos ao vivo na rádio mais popular do Rio de Janeiro, na rádio mais ouvida de toda essa cidade. Ao vivo também pela internet. Aquela internet, a Glória falou há anos atrás, para todo o Brasil e para todo o mundo. Com a maior autora de novelas deste país, senhoras e senhores, Glória Pérez. Olha, é uma honra, Glória. Glória, seja bem-vindo a andar. Que coisa boa estar aqui com vocês, com seus ouvintes, para conversar essa noite. Olha, é uma honra muito grande. Você sabe que eu já venho tentando há muito tempo trazê-la aqui. Isso não é novidade para ninguém. É um sonho aqui realizado. A gente está trazendo você num momento muito especial da sua vida. Porque você está prestes a lançar uma novela que vai estrear que dia? Vai estrear no dia 3 de abril. E é segunda-feira, hein, gente? Porque de vez em quando eu ouço alguém dizer que vai ser na terça. Não. Segunda-feira, dia 3 de abril. Então falta pouquíssimo tempo, né? Nossa. Um pouco mais de um mês, né? Para estrear essa novela. O que você já tem? O que você já tem feito? Quantos capítulos você já escreveu? Diz aí mais ou menos como é que está a situação hoje. Olha, eu já escrevi vários blocos. Mas eu não gosto de escrever tanto assim na frente. porque é sempre bom a gente ver como é que as histórias chegam no público. Não é que a gente mude a história. Mas se o público não estiver entendendo direito o que você está dizendo, o público sempre tem razão. Aí você conta de outro jeito. Se você estiver muito à frente, a história já desenrolou e não dá tempo de contar de outro jeito. Ah, então, como é o termômetro, Glória? Como é que você sabe se o público está entendendo o que você está falando? O meu termômetro é a rua, Léo. A rua? Eu acho que a rua é o grande termômetro. Vamos explicar como é que funciona a vida da Glória, que eu conheço a Glória um pouquinho. E a Glória, ela trabalha num lugar, mas ela mora em outro. Ainda é a mesma coisa, né? Ainda é. Ela mora na praia de Copacabana, mas trabalha ali no Arpoador. Isso. E você vai andando ainda? Não, não vou andando. Mas você ia de carro agora, porque agora eu vou com computador e tudo. Então não dá para arriscar. E lá em casa tem um cachorro que odeia o meu trabalho. Então é uma coisa terrível. O cachorro quer atenção, aí ele derruba a lata de lixo. É um inferno. Eu vejo sempre as postagens do seu cachorro. Qual que é a raça do cachorro? Jade, Jade. É Jade, mas qual a raça? Ela é baseja, é um cachorro que tem alma de gato. Ele tem alma de gato? Como é que é alma de gato? É carinhoso. Não é aquele cachorro, é carinhoso, mas é aquele carinhoso tipo gato. Não é aquele cachorro que vem abanando o rabo para você, não. Não é feliz, é tipo meloso. Ele fica na dele, você que agrada. Quando ele quer agrada, ele vem. Quando ele não quer, ele se afasta. Vamos contar agora para o nosso ouvinte como é que vai ser a força de um querer. A força do querer. A força do querer. A força do querer. A força do querer é a próxima novela da Glória Pérez. Como ela disse, de estreia dia 3 de abril. Conta basicamente como é que é a história para a gente. Olha, basicamente a história se passa entre duas famílias. E nós vamos falar de querer, de desejo. Vamos falar daquelas coisas. Eu acho que todo mundo tem sempre, pensa sempre naquela coisa que se acontecer na minha vida, se acontecer tal coisa, minha vida estará completa. E ela vai com garra em direção a isso. Achando que todos os problemas dela, que tudo vai se resolver a partir dali. Então nós vamos falar desse embate entre quereres diferentes. E quem vai viver isso são personagens de duas famílias. Que são unidas no começo da história por uma quase tragédia. Que acontece com duas crianças. Eu não vou contar tudo, tudo, gente. Não perda a graça. Mas isso, essa quase tragédia acontece no primeiro capítulo, não já? É. Já no primeiro. O passado, a novela tem um passado, mas o passado vai até o primeiro bloco só. Depois do primeiro bloco a gente já chega nos dias atuais e tudo se passa agora. Então não tem aquela primeira fase de uma semana. Sua primeira fase é um bloco só. É um bloco, é rápido. Olha só. É rápido. É isso, olha só. Esse é só o iniciozinho do nosso programa. Esse bloco é pequeno. Próximos blocos serão maiores, obviamente. E a gente conta com a participação de você, ouvinte. De você, telespectador das novelas da Glória Pérez. A gente quer que você ligue e divida com a gente experiências das novelas que você teve com a Glória. Alguma novela marcante dela. Por que foi marcante. E alguma dúvida que você tiver de alguma trama que já passou. Por que ela botou tal coisa em tal trama. É isso que a gente quer hoje no programa aqui. Exatamente. Pela internet também. Vai lá no Facebook, no Instagram, manda sua pergunta. Você que não tá no Rio, não vai conseguir ligar de repente, não tá afim. Vai na internet que a gente também vai dar uma olhada lá nas perguntas. Então, 250... 2507... 2509... 2509... 90... 2509... 90... 30... Liga no próximo bloco, você já vai participar com a Glória Pérez. Vamos lá. FM O Dia, de cara, com Dedé Galvão, Léo Dias e Cominho. Toda quarta, às oito da noite. Voltando. É isso. De cara, de volta. Hoje uma presença muito bacana aqui com a gente. Vai falar de várias novelas, várias histórias. A gente tava lendo os bastidores, conversando sobre várias novelas. Lembrando de várias outras histórias. Já tem ligação? Não, pedi. Vamos lá. 2509... 90... 30... 2509... 90... 30... Pra você falar sua experiência com novelas de Glória Pérez. Vamos falar das novelas que você tem na sua memória de Glória Pérez. Vamos embora? Deixa eu falar só antes sobre essa próxima novela, Força do Querer. Uma nota que saiu no Agora. E aí eu queria... A gente já comentou isso fora do ar, mas eu queria que você explicasse isso. Segundo informações do jornal Agora, de São Paulo, Glória Pérez decidiu montar um esquema especial para Força do Querer, sua próxima novela. Para não concentrar toda a novela em apenas um personagem central, haverá um revezamento de oito protagonistas. Olha isso. Dessa forma, em alguns momentos da trama, Paulo Oliveira aparecerá com mais destaque. Em outros, Isis Valverde. Em outros, Juliana Paz. Em outros, Bruna Linsmaier. Quer dizer, só nomes fortes. É, que elenco, hein? E no elenco masculino tem Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Marco Pigossi, Fiuk e tem mais gente, obviamente. É aquilo que eu te falei. Todas as personagens têm uma história forte. E essa coisa de uma hora uma história estar em cima e estar conduzindo a novela, isso é uma coisa comum que acontece em todas as novelas. Não é novidade. Esse momento da pessoa, né? Esse revezamento, né? Eu lembro, por exemplo, vou dar um exemplo, assim, que todo mundo lembra, uma novela já feita, a minha, o Clone. Aí você tinha, em determinados momentos, o que estava no auge é a história da Jade e do Lucas. Sim. Aí, de repente, essa história ficava mais tranquila, subia a história da Mel. É isso. É só esse revezamento. Exatamente. Uma época que a Mel só dava Mel. Exato. E o termômetro, você busca onde, Glória? Esse termômetro para saber o que está bombando mais, menos, assim? Eu acho que fases, né? As pessoas querem coisas novas durante o tempo. Mas você vai sentindo isso? Você vai sentindo. Você sente na rua. A rua ou o termômetro? Eu acho a rua ou o termômetro. A rua não mente. Quando as pessoas estão interessadas na novela, você sente que aquilo vira um assunto comum. Elas falam disso no bar, no supermercado. Tem sempre uma referência. Tem sempre alguém que identifica a personagem da novela com alguém que ela conhece. Começa a te escrever contando que viveu coisa parecida. Sabe? É assim, eu estava comentando com vocês o que dizia Janete Klerk. Eu acho que, para mim, é uma coisa que... Que é a sua referência. É a minha referência. Janete Klerk, autora de novelas que fez grandes tramas que marcaram a nossa história. Isso. A mestra de todos nós. Então, Janete Klerk dizia, novela é paixão. Você tem que amar ou você tem que odiar. A única coisa impossível é ficar indiferente. Sim. É verdade. A indiferença é a pior coisa do mundo, né? Não tem sentimento nenhum. E isso é engraçado porque, só pegando uma coisa que eu vi uma entrevista até do Galvão Bueno, ele é um grande narrador, ele fala que o grande segredo dele, para ele fazer uma transmissão impecável, ele cria no jogo de futebol um vilão e um mocinho. E aí, com isso, ele consegue fazer a transmissão. Ele gera isso nas pessoas. Justamente isso. Alguém vai ter o ódio de um, alegria de um, numa transmissão de futebol. Não tem nada a ver, mas vai de encontro com o que você está falando, né? Tem que buscar a paixão de quem ele está escutando. Busca a paixão, contar uma história legal. Bacana, né? Vamos aqui, uma pergunta do Jason, que trabalha aqui na rádio. Ele pediu já para fazer... Pergunta se ela acha mesmo que o público brasileiro estava preparado para o beijo gay na novela América. Aquele beijo que, de fato, não aconteceu. Que era o do Bruno Galeasso, que seria ela a primeira autora que escreveu esse beijo. Entre os personagens do Bruno Galeasso e era um cordeiro. E como ela vê o avanço hoje dessa temática nos folhetins, visto que já rolou uma cena super erótica entre o Caio Blá e o Ricardo Pereira, recentemente, em uma novela das 23 Horas. Até onde o público e o autor interferem nessa decisão. O público interferem nessa decisão do autor. E só para ilustrar o ouvinte, essa cena foi barrada, não é isso, Léo? Ele ia acontecer, ilustra aí para a galera. Essa cena foi gravada. Sete vezes. Essa cena foi gravada. A Globo disse para a Glória que a cena iria ao ar. Sim. Qual ano? Lembra o ano? Ai, 2005. Para a gente poder ilustrar legal. Eu estava no início da minha coluna, 2005. Na América, 2005. 2005. Aí a Globo vetou a dia cena. Na hora, vendo a cena pronta, passamos a cena para a diretoria toda, daí resolveu-se... O que é uma coisa que, claro que nós ficamos todos frustrados, mas em todas as emissoras do mundo decidem todo dia o que vai e o que não vai ao ar. Ah, sim, sim. Então, quanto a isso, ok. O que me surpreendeu nessa época é assim, eu vi uma ansiedade muito grande das pessoas na rua e tudo, que queriam que aquilo acontecesse, porque não era um beijo que acontecia do nada. Tinha toda uma história entre aquelas duas pessoas, toda uma dificuldade do menino em contar para a mãe que era gay e a mãe arrumando milhares de garotas para ele casar. Estava preparando o terreno para acontecer ali. Isso, o beijo... Era assim o clímax de uma situação, né? Agora, eu me espantei, porque em determinados blogs, assim, de jornalistas e tudo, eu vi revolta dos leitores dessas pessoas. Então, sabe, contra o beijo gay. Então eu vi, não, o preconceito ainda é muito presente. Muito forte. É muito forte. Você acha que ainda não era o momento da rejeição? Não era o momento, Glória, se você for... Vendo hoje já o que passou... Eu faria, eu acho que era o momento, porque era uma história, era o momento. Agora que ia criar polêmica, ia. Não vamos dizer que não. Cria hoje, imaginado. Sim, sim. Anos atrás. E tem a segunda pergunta, né, do... Do Jason? É, do folhetim. A parte que ele fala das novelas dela são famosas por tratar de assuntos polêmicos, como em América, que além da homossexualidade, tratou da dependência química. Como a clonagem... A dependência química não foi o clone, não foi? Foi o clone, a dependência química. É, como a clonagem, o clone, o aluguel do próprio vento, em base de aluguel, por que preferência por temas polêmicos, quase tabus, para ajudar a quebrá-los? Olha, até pode ser que também. É porque quando você presta atenção no que está acontecendo no mundo, né? Sim. Então, quando você... São coisas assim que você olha e você... Meu Deus, ninguém está falando disso. No entanto, essas pessoas estão passando essa situação e não tem voz. Mas nas minhas novelas eu presto muita atenção nisso. Gente que não tem voz. Como dar voz aqui e não tem voz. Ótimo. Foi isso que eu fiz no Alemão, em outras, com os cegos, com os dependentes químicos. Isso é muito legal. Agora, só para você saber, Jason, e para vocês ouvintes saberem, na próxima novela, ela abordará um dos temas polêmicos, que será os transgêneros. Isso. São... São... Que vai ser um tema bastante polêmico, né, Biclória? É. Eu acho que sim. E, aliás, até já está sendo. É até bom você me fazer essa pergunta para fazer um esclarecimento aqui. Vamos esclarecer já isso. Os transgêneros, que não... As pessoas ficaram tocando no assunto na internet porque achavam que ela abordava isso desde a infância, né? Uma criança transgênera que já nasce... Que nasce assim, obviamente. Sim, mas é que o que eu li, e que fiquei bem horrorizada de ler, é que seria o papel... Uma criancinha de três anos interpretaria o papel de um transgênero. Nossa senhora. Não entende? Foi isso que eu li. Então, eu quero deixar... Não tem nada a ver, né? Nada a ver. Não tem nada disso. Haverá apenas lembranças. Não. É claro que tem criança de três anos, de dez, de onze, porque são crianças que aparecem na lembrança. O nosso transgênero é uma pessoa adulta, não se preocupem. Já está bem formada e decidida. Bem formada e sabe o que quer. Não vai ser interpretada por nenhuma criança de três anos. Ô, Léo, vamos às ligações telefônicas. Olha, 2509 9030. Liga aqui pra falar com a Glória, mas já tem muita gente querendo participar. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. Fim o dia. Alô? Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Oi, eu sou a Amanda de Santos Sogão, Léo. Amanda, tudo bem? Aquela que fez a brincadeira com o Eduardo Paes. Lembra? Ah, foi você que tirou o Eduardo Paes do Amário. Pelo amor de Deus, gente. Não, pelo amor de Deus. Amanda, Glória Pérez, ícone das telas de novelas, mas cuidado, tá, meu amor? Tá, tá bom. Falei. Vamos lá. Era São Cristóvão? Sim, sim, sim. São Cristóvão. Fala aí. Então, Glória, queria te parabenizar. Você é maravilhosa. Você levanta muito a nossa bandeira das mulheres. E acho que você é uma mulher guerreira todas as suas histórias vividas. E eu queria fazer uma pergunta, assim, de curiosidade. Faz. Você sabe que você faz com muito carinho, né? Todas as novelas que você escreve. Eu queria saber se você tem uma, assim, a mais favorita, né? Sei lá, Cone. Também das Índias. É. É. Salve Jorge. América. Qual você tem mais, um carinho especial, assim? Ah, isso é difícil de responder, viu? Ah, mas todo mundo disse que é difícil. Mas você não tem... Um artista não sabe, assim, qual foi a sua obra-prima? É. Você pode saber por aí. Agora, saber qual é a tua preferida, porque tem tanto da tua vida, sabe? Em cada uma dessas novelas. Cada uma corresponde a uma época da tua vida. Em cada uma... É o marcado mais. É. Não, o marcado mais... Para o bem... Várias me marcaram de uma maneira muito positiva. Por exemplo, Caminho das Índias, eu ganhei um M. Nossa. É. E o primeiro M. Maravilhoso. O primeiro M. Então, é uma referência, não é? Bacana. O primeiro M para uma novela brasileira. Pô, sensacional. E elas me marcam muito também, porque como eu sempre faço campanhas sociais, eu tenho retorno disso. Então, por exemplo, você vê a alegria, as coisas que você pode propiciar para pessoas, assim, como dependentes químicos, como dependentes visuais, né? Pessoas com problemas mentais, tudo isso que eu já abordei. Quando vem o retorno dessas pessoas, é uma coisa que não aparece para o grande público, você entende? Ah, sim. Mas que, por exemplo, me realiza muito quando eu vejo, assim, libertarem mulheres que estão na escravidão sexual, né? E você alertou sobre isso. Tem coisas até mais básicas, né, Goulart? Às vezes você fala que o ônibus não passa em determinado local, na novela, né? Coisas bobas. Coisas bobas. Parece simples para a gente. A prefeitura faz a linha chegar lá. Foi o primeiro merchandising social que eu fiz. Impressionante. Foi o primeiro. E aí chegou lá. Olha muito do seu lado, você é muito humana, Glória. Pô, querida. Muito obrigada pelas tuas palavras. É isso que você passa, assim, para a gente que admira o seu trabalho. Muito obrigado. É na nossa realidade, né? É o que eu procuro passar. Querida, obrigado aí pela participação. Ela foi mais leve, porque ela perguntou para o prefeito, ela falou que tinha muita gente bonita na prefeitura, e perguntou por que o prefeito não ficava com os assessores lá, não foi, Léo? Não, porque ele ia sair do armário. O Eduardo Paes. Foi uma situação constrangedora aqui. Foi uma coisa... Nossa, eu fiquei assustado quando ela falou que era ela. Quando ela aparecer aqui, eu falei, o que ela vai... Gente do céu. Vamos aqui, tem mais. Tem mais ligação. Vamos lá, muito boa noite. Alô, FM Dia. Alô, boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Meu nome é Fred, eu moro em Paracambi, na Baixada Fluminense. Sério? Eu estou muito feliz de falar com a Glória. Eu já liguei uma vez com o cara... Calma, calma. Rapidinho, só um minutinho. É Sérgio ou Célio? Fred, Fred. Fred? Ah, Fred, desculpa. Paracambi, faz a sua pergunta. Isso, eu já liguei uma vez com o de cara, quando a Juliana Paes foi, eu sou muito feliz da Juliana. Ah, lembro você. Ele sabe tudo da Juliana Paes. E a Glória sempre dá papéis muito bacanas para a Juliana, né? E a próxima novela terá uma papel para a Juliana Paes. Oi? E a próxima novela também terá a Juliana Paes. Sim, sim, terá uma das protagonistas, eu já estou por dentro. E, inclusive, enfim, eu acompanho as novelas da Glória, obviamente. E, assim, a pergunta que eu queria saber é a seguinte. A Glória, eu estava lendo sobre a história dela, no início, Glória, você já escreveu uma novela junto com outro autor, que foi o Agnaldo Silva, a novela Partido Alto. Sim, sim. Eu queria saber, assim, se é muito complicado você escrever uma obra com outro autor, se tem muitos conflitos de interesses. Por exemplo, você quer levar a história para um lado, o autor quer levar para um outro lado, ou se é tranquilo. E se, assim, se, por exemplo, hoje, se surgisse uma determinação da Rede Globo de você escrever um novo trabalho dividindo a autoria com outro autor, se você aceitaria ou se isso já passou, você não aceitaria mais? Veja bem, é muito difícil você escrever uma novela com outro autor quando os dois têm o mesmo peso. No caso da novela com o Agnaldo, por exemplo, nós dois éramos autores, nenhum era colaborador do outro, entende? Então, por que é complicado? Porque a novela é uma coisa muito rápida, você tem que escrever 30 páginas por dia, todo dia. Você escreve aquelas 30 páginas. Então, não dá muito tempo de você ficar discutindo com outra pessoa ou harmonizando sua cabeça com a cabeça de outra pessoa. Sim. fica complicado, eu acho muito complicado, eu acho muito mais fácil escrever sozinha, admiro profundamente colegas que eu tenho, que tem uma equipe. Uma equipe inteira de seis, sete, pessoas. Eu não saberia lidar com isso. Eu não aceitaria não é por nada, é porque eu não sei fazer. Ô, Glória, só acrescentando, a sua rotina para escrever novela, é verdade, você fica em pé, bota lá o... Eu sei isso pelo Léo Dias, bota lá e todo dia você senta e é o quê? 30 páginas. Senta não em pé, não. Em pé. 30 páginas todo dia tem que sair? É, todo dia. Novela você escreve 30, você escreve seis capítulos por semana, cada um tem 30, tem gente que escreve 32, 33, enfim. E o diretor grava também seis por semana e o ator grava seis por semana. Então, é um trabalho muito sacrificado e muito rápido. É uma padaria, né? Sim, é uma padaria. É uma estrela rolante, é uma estrela rolante, novela. E você sozinha lá em pé e vai para dentro, né? Mas, em pé, a coluna é um conselho que eu dou. Eu vivia com a coluna ferrada, tem até uma foto minha que eu botei agora eu escrevendo lá bem torta no meu computador com a minha gata em cima do computador lendo a escrita. E é uma maravilha para a coluna você escrever em pé. Sim, aí bota ali o suporte e vai. Sim. Eu queria entender alguns outros temas que você vai abordar em Força do Querer, algumas coisas que eu não entendi. Ah, tem mais ligação? Tem mais ligação, é? Vamos embora, vamos lá. O povo quer falar, né, Léo? Vamos lá, então deixa. Vamos lá, boa noite, é feio do dia. Alô? Está a rádio alta, meu amor. Abaixa um pouquinho. Você pode baixar a sua rádio, querida? Ah, posso. Desliga aí, se puder. Fala só um telefone. Fala um telefone que fica melhor. Certo, Glória, eu sou muito sua fã. Qual é o seu nome, meu amor? Obrigada. Ah, desculpa, Luciana. Luciana, você mora onde, Luciana? Eu moro no Caju. Caju, legal. Sim. Você é fã, qual foi a primeira novela da Glória que foi marcante e por que você se tornou fã da Glória? Olha, a primeira novela foi Barriga de Aluguel. Ah. Foi uma novela muito marcante, eu chorava sempre que ela tentava pegar o bebê de volta e eu era pequena. Ah, você era criança, é coisa? Ela ficava assim, para de tirar com a novela, mas não dava. A emoção brotava. E aí, você, alguma outra novela que foi marcante na sua vida? Bom, várias novelas dela passaram pela minha vida, mas a da Jade também marcou bastante. A Jade, Jade. Ela é muito marcante. O Clone, né? Foi muito marcante. É, o Clone. Foi muito marcante. Mas a pergunta que eu gostaria muito de saber dela era que o que despertou, como que ela soube que queria escrever a novela? Quando que ela trouxe? Olha, essa foi a pergunta mais difícil, porque quando você tem uma vocação para uma coisa, aquilo é tão natural que não tem aquele dia que você descobre que é aquilo que você queria ser, entende? Eu acho que é uma forma da gente olhar o mundo. se você, por exemplo, é um cantor, você está num lugar, você escuta muito mais os sons do que as outras pessoas que não têm essa ligação com a música. Quando você é um escritor, você presta muito mais atenção nas emoções de quem está em volta do que em como que a pessoa está vestida, em detalhes assim. Então, eu desde pequena quis ouvir histórias e contar histórias. Eu gostava muito de ouvir histórias de pessoas mais velhas, sabe? de pessoas que tinham uma vida, que tinham sofrido coisas, passado por coisas, tido grandes viradas na vida. Isso o Acre deve ter ajudado, né? Mas demais. De história, né? Imaginação lá, aquele negócio de índio, aquelas histórias místicas, o Acre tem essas coisas, né? Tem, e não é só isso. Tem o que? A floresta, né? Sim. A floresta é muito rica, né? É muito rica e ela traz um isolamento para aquele lugar. Isolamento que mexe com o imaginário. Mexe com o imaginário. A imaginação fica como ali? É, é um terreno. É um terreno maravilhoso. E não é nem só isso. O Acre era uma terra de aventura. Sim. Uma terra para onde as pessoas foram, né? Para a exploração da borracha. Então, o que acontece? A minha mãe, por exemplo, é a primeira geração nascida no Acre. Sim. As pessoas eram de outros lugares, chegaram lá. Sim. Cada uma com história de vida muito grande para ir parar num lugar que era muito longe na época. Muito longe, muito. Você sabe que quando eu era criança, quando eu vinha aqui para o Rio, eram dois dias de avião. Como assim, dois dias? É, dois dias. Você viajava um dia, dormia em Manaus, assim, e depois você pegava outro avião e vinha. Era um avião chamado Catalina. Não tinha nem campo de... Não tinha nem aeroporto. Era campo de pouso. Era campo de pouso. E podendo o avião, inclusive, aquatizar, né? É. Em cheia do Rio e tudo. Impressionante, cara. Mas assim, como é que você foi... Como é que foi a primeira oportunidade? Como é que caiu essa oportunidade de você escrever algo que fosse interpretado por alguns atores? Como é que surgiu essa primeira... Como é que você caiu nisso? Ah, bom. Não, eu procurei. Eu procurei por isso, né? Eu gostava de escrever, mas eu pensava em escrever filmes, escrever um caso especial para a TV, que na época tinha um caso especial. Tinha, tinha. Nessa época tinha Malu Mulher. Daí eu fiz o Malu Mulher. Aí eu andava atrás de todo mundo para mostrar aquele Malu Mulher. Ninguém lia. O Malu Mulher seria o quê, Léo? Malu Mulher era uma série que tinha... Era uma série. Com a Regina Duarte? Era, com a Regina Duarte. Que falava... É sobre... Era independência da mulher. Era mulher independente. Era naquele momento do pós-feminismo, né? Era nos 70, 80, né? Estava se discutindo isso, né? A posição da mulher, como é que era uma separação. O mercado de trabalho. O divórcio, além do divórcio. As mulheres já estavam começando a ganhar espaço. Isso, a relação da mulher separada com os filhos. Enfim, eu fiz o Malu Mulher. E quem leu foi a Janete Clare. E foi assim que eu comecei. Ela leu, gostou e te chamou. É, me chamou. Só isso. Ela estava procurando para elaborar. Tem mais uma ligação aí. Bom, a Lua FM... Tem mais? É isso? Mas muito boa noite. Boa noite, FM Dia. Boa noite. Aqui está falando é Danilo. Oi, Danilo. Você fala de onde? É a Complexo do Alemão. Complexo do Alemão. Que legal. A Glória abordou Complexo do Alemão qual foi a novela? Que bacana. Salve Jorge. Salve Jorge. A causa da ocupação do exército, né? Isso. Naquela época. Você tem quantos anos? 21. Você viu aí alguma coisa das filmagens, das gravações, não, né? Pouca, pouca coisa porque eu não moro tão lá dentro. Mas eu vi algumas coisas. Eu vi também algumas ações que foram feitas aqui em parceria com o governo da Turquia. foi uma coisa muito bacana. Legal, legal. Faça sua pergunta, Danilo, para a Glória Pérez. Tá legal. Boa noite também, Léo. Boa noite, bebê. Boa noite, amigo. Boa noite. Tá, é justamente sobre Salve Jorge. Eu queria saber da Glória se ela teve algum tipo de dificuldade interna na Globo e externa também que eu acho que é o principal em abordar temas aqui dentro como tráfico de drogas, como um pouco da falta do governo aqui dentro. se ela teve algum tipo de problema em abordar esse assunto. Perfeito. Não, na Globo eu não tive problema nenhum assim, para falar desse assunto. Eu acho que em Salve Jorge eu percebi um preconceito muito grande ainda porque foi a primeira vez que a protagonista da história era uma menina favelada. Exatamente isso. isso despertou um preconceito muito grande nas pessoas que inclusive me assustou bastante. Agora, eu não tive essa dificuldade embora eu tivesse percebido na época, sabe? Lastimado que o Estado não tivesse entrado dentro junto com aquela invasão. Né? E eu vi... Só chegou o poder da força? O poder policial. Não, não o poder público. Não, não chegou o poder público. O poder policial chegou e não acompanhou junto. A estrutura do Estado não acompanhou. A estrutura não entrou. E esse resgate da cidadania que eu vi ali esse desejo dos moradores do Alemão de fazer esse resgate foi uma coisa que me comoveu muito. Foi por isso que eu fiz essa história Salve Jorge que eu situei no Alemão. Entende? Porque eu conheci o Renê que fazia a voz da comunidade. Renê Silva. O Renê Silva maravilhoso. Muito legal. Muitos talentos através do Renê conheci muitos talentos do Alemão pessoas que faziam coisas incríveis escritores compositores pintores pessoas que estavam ali sem conseguir aparecer porque não lhes era dada essa chance. Então eu quis que a novela mostrasse isso e lastimo que tenha havido tanto preconceito em relação a a personagem protagonista. Na verdade é a ter o complexo do Alemão como cenário central e a ter uma moradora do complexo do Alemão como protagonista. Não tive isso na Globo Justiça se faça tanto que fizeram a novela se houvesse algum preconceito da parte da casa não teriam feito. Lógico. De lá não tive preconceito nenhum. Mas me assustei certos meios que parecem assim tão abertos abertos Não são tanto quanto parecem. Não se assustaram. Tinha umas reclamações assim por exemplo vou dar um pequeno exemplo só pra você ver ah mas ela tá com o cabelo escovado como se a pessoa que morasse numa comunidade não tivesse o direito não tivesse cabeleireiro você acha que se a protagonista fosse uma cara mais conhecida se fosse uma Juliana Paz mas sim mas a gente não queria exatamente isso. Pegaram uma pessoa com um rosto não muito conhecido Um rosto não muito conhecido mas que fosse uma atriz do peso da Nanda Nanda Costa Grande atriz Uma atriz já com vários prêmios Mas não é tão o rosto é tão conhecido Não, não era conhecida da TV acho que foi a primeira vez que ela fez uma novela sendo um papel maior já tinha feito coisas menores mas quando a pessoa é protagonista muitas vezes você pensa que tá vendo pela primeira vez e isso acontece com todos Sim Então olha só em homenagem é o Complexo do Alemão a Glória Pérez as novelas a gente vai trocar aqui Alma de Guerreiro de Seu Jorge vamos lá Escuta Valeu Escuta aí Vai visitar na FM o dia com orelhinha e cominho de segunda a sexta a uma da tarde Ah vamos nós é o de cara voltando Glória Pérez aqui pra gente muita história vamos lá vamos primeiro esclarecer esclarecer alguma coisa a gente tava falando aqui no intervalo ela tava contando sobre o personagem da Juliana Paz nessa próxima novela a personagem é um personagem real que existe que ainda está viva quem é? fala vivíssima é a Bibi Perigosa quem é a Bibi Perigosa? Veja bem quando eu fui fazer a pesquisa de Salve Jorge eu comecei a procurar assim blogs de mulheres que moravam em comunidades e tudo mais daí eu encontrei o blog da Bibi Perigosa onde ela contava a vida dela como a baronesa do pó na Rocinha e as lições que ela tirou disso e o que ela Ela era casada? Era casada com um rapaz que era conhecido como o barão do pó da Rocinha era um braço direito do nem coisa assim então ela dava conselhos também para as garotas que estavam querendo ocupar aquele espaço que ela já ocupou um dia mostrando como não valia a pena como tudo tinha um preço muito grande e eu vi que ela escrevia muito bem então eu escrevi para ela dizendo que ela escrevia muito bem e ela me disse que ela tinha muita vontade de fazer uma web novela mas ela nunca tinha visto um capítulo então eu mandei um capítulo para ela ela fez duas web novelas ela fez? fez e incentivei ela a publicar o livro dela e ela publicou o livro chama-se Perigosa era muito talentosa ela escreve muito bem é mesmo? é eu vou procurar vou procurar informações sobre ela vou começar a segui-la ela tem redes sociais tem está nas redes a Bibi então o que acontece é uma história inspirada nela não é evidentemente a vida dela total mas é uma história inspirada nela tem muitas passagens que foram reais na vida dela e muitas outras completamente inventadas mas a personagem real é um personagem riquíssimo 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 cheio de nuances nuances uma pessoa que estudava estava na faculdade e como ele conheceu esse cara? ele também estava na faculdade ah é? era ele letrado? também ele era quase formado em matemática por isso é que ele pôde mas ele por isso que ele cresceu nesse mercado dele do Barão Real não vai não vai entrar nada não a personagem que eu criei para ser o marido dela é bem diferente a única coisa que acontece com ele que aconteceu com o outro é que ele também se transforma num bandido é só isso mas não é a figura não vai ser focalizada da Bibi não da Bibi eu peguei algumas coisas então além de da Bibi é perigosa teremos transgêneros que nós já falamos aqui compulsão compulsão de jogo é muito interessante porque a gente vai fazer a diferença como já fez no caso da bebida entre o que é uma pessoa beber socialmente e a pessoa ter uma compulsão que acaba com sua vida do jogo no caso e o momento muito bom esse momento que estão querendo aprovar cassinos é um momento muito oportuno para falar disso eu nem pensei nisso mas você sabe nesse momento que o Senado está quase aprovando você é a favor ou contra eu nunca pensei muito sobre isso eu acho que tem vantagens e grandes desvantagens agora do ponto de vista de uma pessoa compulsiva é uma tragédia dizem que você só vai poder ter acesso a um cassino por exemplo com um passaporte como se você estivesse indo para o exterior e vai haver um número de cassinos por cidade você vai ter também como prestar contas da Receita Federal sobre quanto você vai gastar não é você entrar gastar e vai embora não você sabe que eu fiz uma pesquisa e em Portugal teve um caso interessantíssimo era uma pessoa dependente de jogo um rapaz então ele entrou na justiça pedindo para que os cassinos proibissem ele de entrar no cassino caramba é aí ele obteve isso do juiz só que depois disso ele entrou no cassino porque a compulsão faz as pessoas fazerem qualquer coisa para chegar bota uma fantasia se for o caso o cassino perdeu teve que pagar a indenização para ele foi maravilhoso o grande problema do jogo dizem é quando o cara fala aquela frase vou jogar para recuperar o que perdi é esse que é o grande lance a eterna recuperação porque a pessoa compulsiva ela vai ser compulsiva por qualquer coisa pode ser o jogo pode ser a bebida pode ser qualquer coisa não é ela tem ela tem essa coisa dentro dela aí tem também pessoas que amam demais vai ter isso? ou bebê perigosa é ela e sereísmo explica para a gente o que é sereísmo sereísmo sereia eu quis botar porque é um mito que está na cabeça da gente desde que a gente é criança as histórias de sereia os filmes de sereia é uma coisa que encanta todo mundo e tem uma profissão de sereia e no Brasil eu descobri que tínhamos uma sereia profissional e procurei essa sereia profissional conversei com ela sobre como é que era uma vida de sereia o que é que rolava e vi que lá fora por exemplo tem muitos shows de sereia e até escolas de sereia garotinhas aprendendo a nadar com aquela cauda é uma coisa complicada porque a pessoa fica 3, 4 minutos embaixo de um tanque tem que fazer apneia incomplificada e está crescendo a gente vê muito na internet hoje muita gente tirando foto brincando está em crescimento é bastante atual você é sem dúvida nenhuma já há pelo menos uns 15, 20 anos a maior autora da TV Globo você já foi procurada pela Record? Record já tentou te levar? agora? não tipo no início da teledramaturgia eles tiveram antes dessa fase bíblica eles tiveram uma fase que eles levaram algumas pessoas eles levaram Lombardi Lombardi foi talvez um pouco depois mas o Lombardi foi agora foi agora Lombardi foi agora ele está escrevendo outra novela agora eu já estava me contando isso mas eu trabalhei em outra emissora eu trabalhei na Manchete sim você lembra? eu fiz Carmen na Manchete e a Manchete era revolucionária vários tempos de Manchete acho que a Manchete tinha uma liberdade era uma emissora libertária eu gostava muito do carnaval na Manchete era bem diferente era uma emissora muito carioca era uma emissora que era muito presença muito local a gente se via muito ali eu fiz Carmen lá quando o José viu que foi uma época que muita gente foi lá fazer aquele núcleo mas assim a gente sabe que mesmo com propostas não tem como fazer uma novela tão boa como é na Globo a estrutura que você tem lá você pode montar tudo o que você sonhar na sua cabeça eles vão lá e criam pra você você tem uma estrutura você tem uma liberdade eu não gosto de variar não sabe eu estou bem contente lá na Globo me dou bem com as pessoas o seu contrato como é que é o seu contrato você tem que fazer três obras é que geralmente músico é assim com gravadora olha assina um contrato com a tal gravadora você vai ter que entregar pra gente três discos sabiam não não sabia que gravadora era assim é assim aí tem que entregar três trabalhos aí tem que não não tem que produzir mais um trabalho você é assim não você é o contrato por tempo ou não não tem tantas obras a cumprir não geralmente você tem que cumprir obras num contrato você está contratado pra cumprir algum número de obras porque senão você vai dizer que não está no contrato e você diz que não se limita só a fazer novela das nove faria também uma novela das nove não lógico faria lógico eu já fiz inclusive barriga de aluguel foi as seis já fiz as onze onze é mais não novela hoje é minissérie fiz a série já fiz onze e meia porque os horários variam variam e onze você pode pegar pesado não tem problema nenhum com horário eu acho que o único horário que eu teria um pouco de temor de fazer é sete horas porque as sete tem um estilo é mais pra comédia eu não sei se eu faria é mais pra comédia e tudo eu não sei se eu me daria bem nesse horário é um estilo teen né pra garotada né é eu glóriai pra esse conteúdo de internet hoje esse on demand que tem netflix o que é on demand me explica esse conteúdo que você pega de aplicativo você teria vontade de escrever alguma coisa assim mas ah eu gosto desses desafios você teria vontade de fazer e já teria alguma coisa na cabeça é tipo é um netflix é um formato um formato diferente fazer uma parada mais é mais é mais revolucionário de repente assim é diferente eu acho que são desafios novos né tem aparecido novos novos veículos esses novos veículos trazem novas formas de contar uma história isso é um desafio pro escritor né eu tenho uma hora pra contar essa história não agora eu tenho cinco minutos pra contar a mesma história é bacana isso e prende um episódio prende igualzinho uma novela também ali né eu gosto desses desafios você consegue olhar pra trás e falar assim eu errei em aquele momento aquele personagem aquilo não deveria ter sido feito em aquela aquela novela ou assim o meu grande acerto da minha vida foi aquele personagem que surgiu do nada surgiu da maneira mais inusitada mas deu tão certo e caiu tão nas graças do povo tá entendendo? tô se eu parar pra pensar isso que você tá dizendo eu vou descobrir evidentemente só que como eu acho assim que a gente naquela hora você faz o que é possível fazer eu nunca me fiz essa pergunta mas se eu parar e pensar é óbvio que descobriria e de repente você tá em casa assim Glória tomando um um café da manhã com o canal Vivo aí vem uma cena da tona velha você fala pô aqui olha se eu tivesse essa sagacidade eu botasse ela fazendo isso a dona Júria existia? acontece? a dona Júria existia? eu acho que a dona Júria existia mas é assim não é a dona Júria não era retratar uma figura mas várias figuras que a gente conhece mas é uma figura é verborrágica mas você não conheceu várias várias falam alto gritam tá sempre falando com todo mundo acho que dominam o mundo então não é que ela retratasse uma pessoa sozinha mas é um casamento um personagem bom com uma atriz combina não ali foi sensacional dona Júria ela veio aqui ela veio a a história que ela contou do vizinho lembra? que ela foi fazer barraco que o filho falou que apanhou do vizinho ela foi xingar o cara e não era o vizinho que morava do lado ela falou que tava no churrasco o filho dela lembrou de uma história de 15 anos atrás falou olha mãe você sabia que o vizinho lá do 402 me bateu quando eu tinha 15 anos o filho dela tá com 30 ela ele fez isso com você tempera a carne que eu já volto ela foi lá barraqueira xingou o vizinho o tio do que falou você não bate mais meu filho a história não morreu ele falou mãe ela voltou revoltada falou fui lá e já acertei tudo e mãe o vizinho já se mudou tem 10 anos isso é maravilhoso ela xingou o vizinho mas ela é muito real né ela é muito dona ajuda ela é gente boa demais e aí eu acho que a devida até acaba sendo um problema pro próprio ator né quando o personagem vira tão forte né é e eu acho que as personagens são isso eles são as somas de várias pessoas que você conheceu com aquela característica entendi entendi vamos falar novamente da força do querer e essa gravação que houve lá em Manaus que teve muita gente que acabou ficando doente isso foi algum problema pra gravação porque o Piu que pegou H1 em 1 parece que ele já foi com H1 em 1 né acredito que sim o pigó se passou mal por causa de febre acho que foi por causa da água local não sei exatamente qual foi o problema parece que as vezes é polessa também a única que não ficou bem 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 foi a Izzy não teve nada com a Izzy é sereia né a sereia a sereia da comunidade em dia a sereia já estava no seu local olha Léo as gravações foram muito bem tivemos esses atropelos óbvio porque era até impossível que eu não tivesse porque a Amazônia é um lugar complicado da pessoa chegar que não tem o corpo preparado pra aquela convivência muito perto de mato regiões muito perto de mato era época de chuva então normalmente esperava-se que pegassem algumas coisas né é chuva é um sol muito quente é uma temperatura muito diferente muito diferente é uma comida muito diferente uma mudança grande pro corpo da pessoa uma mudança pro corpo muito grande então e eles ficaram muito tempo lá né mas o certo é que voltaram felicíssimos tiveram essa possibilidade de um reencontro com a natureza ou de um encontro melhor dizendo porque as pessoas que nascem por aqui nunca tiveram um encontro tão forte quanto se tem quando se chega na Amazônia é o melhor antioxidante que tem pro corpo a pessoa volta energizada mas voltaram voltaram eles são felicíssimos e trouxeram lembranças assim maravilhosas dessa do período que passaram lá é você sabe que nós temos uma tribo também né tem tribo? não peraí calma você vai ver no primeiro capítulo um índio a Xaninca é uma coisa é uma tribo muito bonita que só existe no Acre e no Peru e é no Acre quase na fronteira do Peru você tem os Axanincas do Peru e os Axanincas do Acre é a única tribo vestida brasileira eles mesmos tecem suas roupas eles são chiquérrimos são roupas lindas legal vou mostrar a foto pra vocês são homens muito altos são pessoas muito altas assim e tem um rosto são descendentes de Incas são da mesma etnia é uma etnia interessante e eles eles aparecerão né aparecerão e eles são os defensores da floresta é a tribo que defende a floresta das derrubadas são muitas tramas Glória isso não é uma trama não é trama mas vai estar vai ser um cenário vai ser uma não um cenário também seria aqui Glória seria mais esse aqui a tribo seriam esses assim eles esse é o Benck ele vem gravar a novela que é o Benck é o filho do cacique ah bacana já gravou a Amazônia já apareceu em Amazônia apareceu em Amazônia o Benck fez a Amazônia então e são pessoas assim que defendem a floresta pelo mundo outro dia eu vi um vídeo do Benck em Paris falando da floresta da importância da defesa da importância ah bacana vai ter muita coisa aí né como é que vocês autores que vocês fazem parte de um seleto grupo de acho que se você pensar no país são pouquíssimos olha parece juiz do supremo né do STF são quantos quantos juizes do supremo são 11 são 11 ou 12 quantos autores top são são 6 ou 7 no Brasil vamos ver então assim sei se alguma sei se existe um grupo de whatsapp dos melhores autores imagina como é que vocês se falam fala quando tu quando se encontra socialmente que eu saiba todo mundo se fala muito bem não mas não não periodicamente né não você tem como em todo ambiente você tem pessoas que são teus amigos com quem você conversa mais e outros que você te dá menos sim como qualquer pessoa convive menos mas assim eu por exemplo não tenho nenhum problema com nenhum com nenhum autor agora os que me são mais próximos por exemplo o Lombardi que agora já saiu da Globo o Valci é uma pessoa com quem eu falo às vezes por telefone pra saber como é que vai o Valci me impressiona pela versatilidade dele ele tem ele é muito versátil eu não sabia que ele era assim ele é muito versátil mas eu só soube de uns anos pra cá Glória é porque eu achava que ele era um autor mais de novela das seis pras senhorinhas não ele é muito versátil depois que eu descobri um outro Valci Carrasco ele é muito eu não sabia também me dou muito bem com o Silvio de Abreu que cheguei mais perto dele agora que ele tá na Sofia é o Silvio de Abreu que pra você que não deve saber ele hoje coordena a dramaturgia diária da TV Globo ele não escreve mais novela mas ele coordena quando a novela tá com algum problema ele vai lá faz aquilo faz aquilo dá uma ajuda e agora eu te falei agora eu já tô lembrando por exemplo me dou muito bem também com a Bete Gin quando eu tive doente foi uma das pessoas pra quem eu pedi pra dar um apoio com a Bete Gin e o Lombardi enfim eu acho que sabe e é uma coisa complicada porque assim histórias a Glória por exemplo essas histórias você tem guardadas elas há alguns anos algumas histórias que você vai mostrar agora em A Força do Querer há quantos anos por exemplo você tem alguma história aí guardada? olha eu não guardo muito não porque eu acho que você tem que ficar com as antenas ligadas para o que está acontecendo rolando naquele momento que você vai escrever como é que você fica com as suas antenas ligadas Glória? difícil dizer isso porque é uma coisa intuitiva você lê tudo? eu leio e eu presto atenção nas pessoas é uma questão de prestar atenção por exemplo vou falar de trans na novela mas se você parar e prestar atenção por exemplo uma coisa que me emocionou até é a solidão do trans entende? eu fiquei olhando ali por exemplo no YouTube aquele monte de garoto querendo saber o que está acontecendo comigo o que eu tenho e buscando através da internet pessoas que tivessem vivido coisas semelhantes você entende? então eu falei meu Deus preciso falar dessas pessoas é assim se você passear na internet você vai ver uma opção de universo do qual você está longe qual foi o seu primeiro contato com o trans para fazer essa novela? menina olha esse tema eu posso te contar que eu tenho há muito tempo porque na década de 80 eu li um livro que me impressionou muito chamado João ou Joana esse livro era a história João ou Joana era a história de uma mulher que era uma professora universitária e quando ela se transformava num homem porque nós estamos falando da década de 80 ela perdia o direito a todos os diplomas a todos a tudo que ela tinha estudado nascia outra pessoa ali completamente analfabeta do ponto de vista social isso me impressionou muito e eu fiz uma sinopse chamada corpo e alma porque me impressionou mas eu não sabia nem onde procurar saber o que que era isso mas aí claro foi considerado uma coisa muito quebra de tabus né não é nem tabu é porque realmente ninguém falava disso foi considerado na década de 80 ela queria falar sobre transgêneros na década de 80 é e que não tinha nem esse nome transgênero não é exatamente glória você ia parar o país você ia é aí anos atrás muito à frente anos atrás eu encontro essa pessoa que é o João na internet escrevi pra ele perguntando como é que ele tava contando que eu tinha feito tudo o livro e o João é uma pessoa fantástica é um ícone desse universo transgênero ele escreveu um livro maravilhoso chamado viagem solitária e vocês procurem porque é maravilhoso e como ele foi o primeiro trans brasileiro ele passou por toda uma dificuldade que hoje por mais difícil que seja as pessoas tem o amparo de outras experiências né porque quando você encontra gente que viveu que você tá vendo aquilo te ampara é um conforto ele viveu de uma forma absolutamente solitária tudo isso e há uma pessoa com formação universitária uma pessoa inteligentíssima e que tem conversado muito comigo também sobre como é esse processo pra eu poder compreender os sentimentos de uma pessoa que sente uma incompatibilidade com o próprio corpo que é terrível imagina é infelizmente que é um caso raro que infelizmente por conta dessa essa incompatibilidade oportunidades não são dadas a essas pessoas oportunidades de estudo e essas pessoas não conseguem ter acesso a informação a cultura por conta desse preconceito que existe né é existe porque eu conversei com travestis também outra pessoa que vai trabalhar até pra fazer um contraponto vai fazer um papel de travesti um contraponto pra eu explicar o que é o trans é o Silvero Pereira o ator maravilhoso de BR trans ele vai fazer a novela ele vai fazer vai vai fazer a novela máximo e a gente vai falar do MMA e da PM coisa que eu acho muito importante falar também a Paola Oliveira ela vai ser um policial ela vai ser um policial do BAC que é o batalhão de ação com cães então a gente vai ver aqueles cães maravilhosos onde fica esse batalhão aqui sensacional é eu não sei onde fica mas é bem é bem estruturado é bem estruturado muito bacana muito bonito ah não conheço é eles fazem operações vou te mostrar depois as fotos fazem operações meu pai foi policial mas eu não conhecia você não conhece meu pai foi o batalhão foi o comandante do batalhão de choque ali do centro da cidade do da ESFO que é a escola de formação de oficiais mas esse eu não conheço é batalhão de ação com cães uma maravilha e ela é uma estrutura muito legal deles olha olha só é bem legal são esses cães e ela ao mesmo tempo vai ser uma lutadora de MMA é ao mesmo tempo você gosta de MMA ela deseja acabar no MMA ela faz lutas assim esporádicas esporádicas e lutas assim que não são ainda profissionais né sim ela na verdade é PM então eu também pesquisei muito sobre os PMs e fui lá no batalhão e tem uma coisa também que eles disseram que me comoveu bastante porque é uma categoria também que tem sido muito estigmatizada era nisso que eu queria bater nessa tecla estigmatizada no que? só para entender muito bacana a ideia de abordar isso é estigmatizada sim porque é como se todo PM não prestasse como se a instituição não valesse nada como se a gente pudesse viver assim a instituição e não pode não pode é de ver o que aconteceu no Espírito Santo e é o momento de justamente eu acho dar esse amparo para eles para a PM mostrar que não é o que as pessoas também sempre gostam de falar não, PM não presta nesse sentido não é tem muita gente tem muitos melhores do que piores na corporação sim então o que vai acontecer uma das moças do batalhão ela me falou uma frase que me marcou bastante eu até levei na hora de apresentar o projeto para o elenco essa frase quer dizer que eu pergunto sempre para as pessoas que eu vou retratar o que vocês querem que as pessoas saibam de vocês o que vocês querem que essa personagem que vai retratar vocês passe para os outros quer dizer o que nós queremos é que dentro desta farda tem uma pessoa sim tem gente muito bom é isso próximo bloco é o último bloco com Glória Pérez é a chance de você falar com ela é a chance de você ligar para a gente e falar trocar uma ideia com a Glória olha que maravilhoso que a Rádio FM Dia está proporcionando para você bater um papo trocar uma ideia sobre as novelas de Glória Pérez vai trocar likes vai trocar likes é isso segura aí daqui a pouco a gente volta quebra tudo na FM O Dia com Dedé Galvão e Kelly Jorge toda segunda terça quinta e sexta a partir das nove da noite abre o microfone voltando voltando é isso é o último bloco com Glória Pérez 2509 9030 estava comendo Léo Sushirão não é isso estava comendo Sushirão lembrando que o Sushirão.com.br fortalecendo não é isso Bianquinha várias lojas pelo Rio de Janeiro mandou um barco japonês muito bacana chega junto até a Glória ajuda a Glória no fone dela vamos lá Glória já consertei já consertei é o nosso contra-regra está invertido o Bianca é o nosso contra-regra o fone dela está invertido dá uma olhada vamos lá é um momento especial fala já falei do Sushirão já falou então é um momento especial porque é o momento que a gente vai poder conversar com a Glória é o momento final do programa esse dia histórico aqui dia 22 de fevereiro só de carnaval o que você vai fazer no seu carnaval vou viajar para Portugal no carnaval porque eu vou participar de um festival lá vão algumas algumas séries da Globo vão ser levadas nesse festival entre elas não é para concorrer é uma participação mesmo entre elas dupla identidade e aí eu vou receber um prêmio pelo conjunto da obra estou muito feliz é um prêmio em Portugal isso é ótimo gente no Porto legal em quantos países em quantos países as pessoas já se emocionaram com novelas de Glória a Peixe o clone acho que foi o que mais girou o mundo pode ser meu Deus as novelas brasileiras giram o mundo você acredita mas as suas em especial porque as suas tem uma linguagem internacional é você concorda comigo concordo não são novelas tipicamente brasileiras não tem umas novelas ali que será em qualquer lugar eu sempre busco temas assim muito humanos daqueles que chegam em qualquer lugar em qualquer língua então tem muitas coisas que já me emocionaram em relação a isso por exemplo no meu escritório um dia fui procurada por uma vizinha que era judia e ela me disse que o clone estava passando em Israel e que era uma coisa muito bonita porque era uma hora de paz entre os primos até é tão bonito ouvir isso sabe são essas coisas que compensam quando você conta uma história compensa tudo é como é que chega na vida das pessoas as vezes coisas assim você fez pra divertir mas aquilo muda a vida de alguém dá um incentivo em alguém é impressionante o sucesso agora eu vi uma entrevista do Emílio lá falando de televisão ele diz assim que você monta um programa de TV aí você contrata apresentador bota lá três dançarinas de palco leva atração aí o programa vai lá e dá sete pontos de audiência você comemora poxa tô aqui na Bandeirante sete pontos aí a Globo olha aquele programa de canto de olho aí na outra semana o programa dá nove pontos aí a Globo olha quer saber traz o clone aí dá o clone bota o play dá quarenta pontos de audiência pela terceira vez com o clone destrói o concorrente não tem como você pode exibir o clone hoje não é surreal você vai tocar gente diferente gente que não viu nova geração impressionante você vai tocar num tema que é curioso ainda a questão da clonagem e um custo teoricamente qual o custo você já tem a novela pronta o sucesso só dá o play ali e ao mesmo tempo o universo muçulmano que são pessoas que vivem de uma maneira tão diferente da gente olha o mundo de uma maneira tão diferente e as pessoas são curiosas agora a gente tava falando só uma dúvida minha Glória quando reprisa o clone não vale a pena ver de novo ou não viva os escritores os atores eles recebem mais alguma coisa recebem novamente recebem direitos de imagem todo mundo agora a questão é essa questão da visionária Glória Pérez explode coração que a gente tava lembrando que é de 96 é 95 ela falou abordou a internet e ela abordou conversas de pessoas em dois lugares diferentes através de câmeras as pessoas conseguiam se ver através de câmeras isso em 1995 a internet com essa capacidade de conversa é é audiovisual é foi possível em que ano você vai saber melhor do que eu mas foi tempo depois acho que ela se concretizou legal mesmo com o Skype e com o FaceTime é aí que a gente viu é aí que a gente viu FaceTime surgiu quando? acho que pode ser 2010 de repente 2008 foi um tempo um bom tempo depois porque o programa que eu fiz que eu imaginei que a internet iria por ali né era um programa que aparecia o mapa do mundo aqui no seu computador sim e a pessoa tinha pontinhos aonde tinha gente que também estivesse ligada ali era e aí você clicava num daqueles pontinhos e falava com uma daquelas pessoas sim era um Skype né Jurássico tiraram como louca nossa você nem imagina o quanto delirante se você fosse patentear aquilo hein Glória não é eu tava milionário eu vou ter inventado o Skype vamos lá temos ligações? ligações liga aí 2509 9030 vamos lá muito boa noite FM Dia boa noite boa noite qual é o seu nome? Francisco Chico Melo Chico Melo Olá Chico tudo bem? tudo bom galera boa noite Gominho te amo um beijo Gominho não tá aqui não Gominho não tá aqui não Chico Melo foi mal eu queria mandar uma pergunta fazer uma pergunta pra Glória Glória eu sou ator também já fiz uma participação numa novela sua Salve Jorge e eu fiz o sequestro da Bebê da Morena da protagonista galera do grupo do russo queria saber como é que você faz o seu processo de seleção porque eu fiquei em cartaz numa peça durante um ano ano passado com um menino que sempre tá nos seus elencos que é o Antônio Carlos o filho do Mussum e aí eu pergunto pra ele como é que é o processo de seleção e falei pô cara agora já me chama desde pequenininho eu trabalho desde pequenininho e tal foi eu tenho essa curiosidade porque eu nunca consigo entrar em fazer testes e conseguir alguma coisa nos seus produtos nas suas novelas qual é o seu nome mesmo desculpa se é você que escolhe qual é o seu nome na mão de diretor de produtor de elenco qual é o seu processo qual é o seu nome Chico Melo Chico Melo Chico Chico é o seguinte eu só eu participo da escolha dos atores mas tem um produtor de elenco que é quem cuida desse tipo de coisa o Mussumzinho por exemplo ele entrou em algumas novelas minhas porque tinha um papel onde ele cabia normalmente eu não escrevo papel pensando no ator eu escrevo uma história e aí o ator cabe ou não naquela história eu penso nele se eu já conheço e se ele couber ali naquele papel agora isso que você está falando é mais que um produtor de elenco é e eles definem esse tipo de participação se você fez e faz essas pressas eles estão enxergando esse papel para ela valeu Chico Glória não acontece você já pensar num papel para um determinado ator isso acontece pouco quando eu estou criando uma história eu penso na personagem inventar uma pessoa que não existe mas que mereceria existir não é sim enfim aí depois que essa pessoa fica pronta porque as personagens assim eu penso num capítulo como se fosse uma orquestra quando você vai tocar uma música tem sempre o melhor instrumento para dar aquela nota o ator é esse instrumento então você vai ver qual é o ator que vai dar mais vida que pessoa que tipo de ator vai chegar aqui e expressar melhor isso que você quer dizer entendi sim vamos lá mais ligações para a Glória Pérez valeu Chico é muito boa noite FM Dia boa noite FM Dia alô FM Dia boa noite boa noite é o Márcio 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 de Nilópolis Márcio tudo bem Márcio Nilópolis isso ótimo fala aí com a Glória Pérez Oi Márcio boa noite boa noite eu gostaria de saber assim um pouquinho desses personagens ou aquele personagem que você lida assim você fala assim esse aqui eu trabalhei esse marcou esse ano eu gostaria de refazer esse personagem ou parecido ou igual porque passa só o tempo é porque tem autor que faz isso é autor que revive reencarna o personagem é eu gostaria tem muitas personagens minhas que eu gostaria de trazer de volta em alguma trama eu fiz isso uma vez em Barriga de Aluguel com a Dona Sulamita né que era Marilu Bueno a Dona Sulamita era uma personagem de partido alto e ela apareceu numa festa de Barriga de Aluguel num episódio só num episódio só porque é uma coisa complicada porque o ator já tá caracterizado de uma outra maneira ele já tá num outro trabalho agora muito legal tua pergunta tem muitas personagens que eu adoraria trazer de volta ia ser engraçado em outra novela também né Glória assim o personagem não necessariamente até sua complica de repente de outra novela é complicado só dando uma passadinha quem sabe da vida aquele personagem é um ator mas por exemplo mas se passando de relance eu diria sabe na cena se ele passando não acho que não tem cabimento eu tô fazendo essa novela imagina se Dona Jura abre um bar naquela rua então Dona Jura é mãe de alguém que se dá com entendi isso é bacana isso é legal quero saber que a Dona Jura ainda existe até hoje só que ela tá ali lógico não com a personagem de menção sutilmente não personagem de fundo de uma história é bem interessante existe né uma pessoa dá uma festa e já de Lucas vão a festa estão no Brasil foram convidados sensacional eu adoro isso agora é uma coisa complicada as pessoas vêm contar muitas histórias pra você nossa mas como histórias querendo achando que aquilo dá novela normalmente as pessoas acham que sua vida dá uma novela não é então as pessoas te contam muita história mas quando você o mais interessante Léo é que quando você bola uma história que você acha assim não essa história é uma trama bem complicada fui original aqui aí quando você manda pro ar você recebe várias cartas de pessoas que viveram aquilo de uma maneira muito mais original e muito mais complicada a vida é imbatível a vida real é imbatível não disputar com ela vou morrer e não vou ver tudo é quantas vezes você fala assim a história não é real mas é real né é aí você fala não isso não pode ser real mas é real vamos lá é alô FMD muito boa noite muito boa noite eu queria dizer que eu nesse exato momento estou pleno porque eu estou estou falando com vocês de Portugal estou super feliz de poder ter ligado agora e conseguido falar já tentei imenso e pá eu estou muito feliz muito feliz Portugal cara que legal Glória vai viajar pra aí agora está indo pra aí esse carnaval ela falou agora do Fantasporto eu fiquei agora super empolgado qual o festival? Fantasporto ah Fantasporto não é Glória é isso sou o Anderson eu estou aqui no Porto e quando eu vi Fantasporto eu preciso ligar logo eu já estava tentando ligar muito tempo atrás que bacana cara estou muito feliz mesmo a gente fica feliz de saber que o de cara você vê que isso só a internet é possível só graça a internet eu estou completamente viciado no programa de vocês pelo Youtube eu estou tipo viciadíssimo e eu falei preciso acompanhar ao vivo pela primeira vez na vida que legal logo com a Glória e eu estou mesmo muito feliz que novela da Glória você já viu você viu se lembra olha agora aqui em Portugal sempre passa tem aqui a Globo Premium e está dá o clone eu sei que dá o clone porque tem uma vizinha aqui embaixo um pouco surda eu escuto a abertura do clone e eu consigo escutar a abertura do clone eu sei que está passando o clone porque a vizinha está 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 um sucesso tremendo mesmo enorme mas o clone ainda é muito forte tem reprises do clone aqui muito eu estou muito feliz de poder falar com a Glória a linguagem desculpa só queria saber uma coisa a linguagem da Glória Pérez que a Glória Pérez tem uma linguagem bem popular é difícil para vocês entenderem alguma coisa alguma expressão e ela cria muitas expressões muitas aqui o pessoal consegue abraçar muito muitas novelas brasileiras ao nível incrível tanto que a Glória aqui eu estou até no Brasil também a Glória a Glória cria mundos a Glória não cria novelas a gente cria monumentos a Glória resumindo desculpa a palavra a Glória é foda né cara desculpa a palavra mas ela é plena mas faça sua pergunta para a Glória Pérez faça Glória claro que a gente sabe aquela coisa clássica que depois vai começar uma novela se o pessoal não te chateia olha Glória eu tenho um patalzinho na novela queria lhe servir um cafezinho com a Dona Jura alguma coisa do gênero não existe isso por favor e se outra coisa e se a Glória dá liberdade para para os bordões que é uma das coisas das suas novelas eu acho que é uma das coisas mais fortes e acho que os autores acho que tem essa liberdade ou não eu queria saber isso existe essa liberdade não eu acho que existe sim é óbvio que existe tem bordões que eu crio e tem bordões que o ator traz e se ele for bom ele fica porque na verdade quem determina se um bordão vai ficar na novela é o público tem uma coisa que você diz e pedido de ator tem muito né Glória ah sim sim a gente vive forte fica fica na cabeça da gente incrível mesmo mas pega em Portugal também aí pega na Juiz em Portugal pega você não tem noção como as novelas brasileiras aqui monumentos mesmo também Glória se eu for ao Fantasport eu posso tirar uma selfie Glória procura pode lá procurar claro vamos tirar uma selfie no Fantasport com o logo do SM o dia Glória sou eu e bota logo a cara do Gominho a cara do Léo tá bom faz isso que eu vou lá e eu reconheço tá combinado abraço pra todo mundo em Portugal valeu pelo carinho obrigado já agora só uma coisa um abraço também pra Renata que acho que ela é um ícone desse programa também a Renata é uma uma ouvinte que ela sempre liga que liga sempre é isso meu querido muito obrigado um abraço aqui do Porto do Anderson e tudo de bom beijinho Anderson muito obrigado porque agora só pra te falar todos os programas do de cara eles vão pro YouTube na íntegra então fica lá um acervo bacana aí a sua entrevista vai passar 10 anos 15 vai estar sempre lá essa história nossa aqui que a gente fez né esse momento acho que é isso Glória assim não tenho palavras pra agradecer a gente isso foi uma troca maravilhosa posso só fazer minha última pergunta o que foi tem mais ligação tem mais uma tem mais uma e depois eu vou só fazer não avisa nada vamos lá chegou agora fala Lua boa noite boa noite Léo Dias Eduardo da Penha tudo bom olá Eduardo da Penha tudo bom tudo bem tá ouvindo o programa cara tô ouvindo tá gostando tô gostando então vai lá fala com a Glória a pergunta é o seguinte eu queria primeiramente é um prazer falar com a Glória Pérez e queria saber dela quando ela faz uma novela por exemplo como foi o caso de Caminho das Índias que o Barroã seria o personagem principal e aí acabou no decurso da novela trocando pro rádio acabou sendo o personagem principal isso acabou também acontecendo em Salve Jorge quando também o Rodrigo Lombardi seria o principal mas o público acabou gostando mais do Alexandre Nero perdão o Giovanna Antonelli como é que o autor acaba se comportando nesse caminho de escrever a novela e as coisas indo mudando principalmente no caso do Márcio Garcia que ele tinha acabado de voltar da Record e tinha muita expectativa dele na Globo olha só a novela é como a vida é fluida as coisas vão acontecendo vão rolando isso que é o barato da novela ali no caso do Márcio Garcia eu tinha dois caminhos para seguir desde o início é o rádio ou o barroã desde o início foi isso e os dois caminhos porque uma coisa que tinha me impressionado muito na Índia era essa coisa do amor construído eles acham assim uma coisa extraordinária casar como a gente casa aqui porque está apaixonado o meu guia dizia para mim vocês casam com os sentidos não casam com a cabeça nem com o coração como pensam o amor a gente constrói o meu guia me dizia então eu fiquei com muito medo de fazer essa história ou com o Márcio ou com o Rodrigo entende? uma história de amor construído falei as pessoas não vão entender isso a gente vive num país que as pessoas acreditam na paixão na primeira vez na força da pele né? mas aí eu botei as duas histórias lá e eu falei vamos ver se dá como a outra foi dando a coisa do amor construído foi despertando uma curiosidade eu achei que era um caminho mais original entende? porque não tem essa coisa de o protagonista e tem que ser aquilo começo, meio, fim com aquela história a obra aberta tem isso de bacana é que nem a vida vai dando guinadas para o lado para o outro e você vai conduzindo mas o artista reclama muito Glória porque eu imagino que quando ele recebe o papel de ser o principal e as coisas vão mudando acaba tendo uma frustração né? mas uma novela onde tem o Márcio Garcia e o Rodrigo Lombardi os dois são os principais eles tem o peso e o tamanho deles não é exatado por aquele papel e o Márcio até o final teve um papel bom comigo ninguém reclamou não não sei se reclamaram por você comigo Glória para finalizar obrigado cara eu estava conversando com o Léo até ontem a gente falou no telefone a internet só para fechar ela te deixou mudou um pouco o modo com que você preste atenção no que você está escrevendo para a novela porque hoje é que está chato assim nesse sentido na internet como é que pode o cara morreu estava com uma camisa vermelha aí printa e no dia da morte ele estava com a camisa azul a internet agora está despertando uma chatice uma chatice uma pespicácia por parte de quem está vendo mudou alguma coisa? eu acho que na internet como hoje nós conversamos sobre isso mais cedo a novela é algo que você assiste em conjunto seja dentro de casa só que agora a sala da casa se ampliou entendi por isso que você assiste para o mundo conectado então as pessoas conversam falam coisas eu antipatizo muito com essa coisa de olhar uma novela como se fosse um jogo de sete erros sim porque eu acho que isso buscando o erro eu vejo que muita gente assiste assim isso é um antipatismo porque a pessoa perde aquela aquele momento de voar com a imaginação sim entende? você perde o momento de curtir a imaginação e você fica lá restrito porque se você for brincar jogo de sete erros em qualquer filme em qualquer novela você vai descobrir ah fulano saiu olha só um filme lindo qualquer um fulano saiu do hotel já tinha um táxi esperando por ele claro que na vida a gente fica horas mas o roteiro só mostra as partes mais interessantes da história que você quer contar você mostra a espera do táxi perfeito Glória as vezes o cara vai escovar o dente ele volta da escovação demorou uma hora no relógio da cabeceira exatamente não tem o que olhar agora só pra antes de encerrar quero mandar um abraço pro Wilson Wilson é o motorista tá aqui embaixo já deu os britos pra ele ele é o Vinci FM dia muito obrigado aqui pela parceria com a gente com a Glória Pérez é isso olha eu só tenho a agradecer foi mais um momento histórico aqui com a Glória Pérez com essa no nosso programa com essa grande autora que eu venho tentando trazer há muito tempo olha Glória eu só tenho a desejar como sempre eu desejo muito sucesso pra você muito sucesso que a força do querer seja mais um dos seus milhares de sucessos que seja mais um pontuante barcante nessa história do Brasil parabéns tá obrigada Léo obrigada a vocês e amém que seja eu tô fazendo muito pra trazer uma história bonita pra vocês espero todos vocês lá na segunda-feira dia 3 de abril segunda-feira 3 de abril 9 da noite Rede Globo de Televisão estreia A Força de Um Querer de Glória Pérez até lá obrigado Glória beijo Glória beijo é que é meu dia que é meu dia que é meu dia